É, e assim, você falou de que descobriram, né, e que as empresas descobriram em tempo real, e assim, descobriram mesmo, porque quando fui olhar as aplicações, pra que que usam inteligência artificial, eu acho que tem uma ideia assim, ah, inteligência artificial, a gente pensa em algumas coisas específicas, né, a gente pensa, sei lá, no robozinho que a gente tem em casa, no celular que a gente conversa, mas tem aplicação, assim, em tanta indústria e pra tanta coisa, e tão usando pra muita coisa, se for falar em e-commerce, a tecnologia usada pra facilitar e personalizar a compra, que é uma coisa que a gente já falou aqui em outros episódios, que o consumidor tem demandado, tem o uso, de fato, dos assistentes, que esse é o que as pessoas mais associam, né, de usar inteligência artificial pros assistentes de compra, mas é usado pra prevenção de fraude, então a inteligência artificial identifica alguns padrões, quando, de certas compras que são fraudes, e a partir daquilo ele começa a identificar flags e de operações que podem ser fraudes, aí você vai pra educação, tem uso de inteligência artificial pra automatizar algumas atividades administrativas, pra ajudar na criação de alguns conteúdos que sejam interativos, pra personalizar, né, o processo de aprendizado, então, assim, personalização e automatização são coisas horizontais em todas as indústrias em que eles se aplicam, né, mas tem especificidades, assim, então, você, pô, a tecnologia que agora a gente tá até se acostumando da identificação facial no celular, no computador, também vem de uma tecnologia de inteligência artificial, tão melhorando os GPS, então a indústria de navegação tá usando muito. Uma que eu não sabia que tinha a ver com inteligência artificial, que me surpreendeu quando eu olhei, é que eles tão usando inteligência artificial na indústria de robótica pra eles conseguirem mapear, né, o terreno, pra poder criar alguns robôs que fazem alguns trabalhos sozinhos, inclusive o robozinho que todo mundo comprou em 2020 pra limpar a casa, é, acho que esse é um exemplo que todo mundo conhece, tem casa, mas usam isso pra fazer, é, administrar estoque, pra organizar estoque, essas coisas, assim, indústria. Um que acho que também muitas pessoas sabem é o de recursos humanos, mas esse tem sido um pouco mais polêmico, de usar inteligência artificial pra fazer filtragem de currículo, é, então, assim, todas as indústrias possíveis que você consegue pensar estão desenvolvendo aplicações específicas pras suas necessidades, pras necessidades dos seus clientes, usando inteligência artificial. Então, sendo uma tecnologia muito aplicada de forma horizontal, então, assim, uma que também eu achei super, né, diferente, foi a de videogame, que tá usando inteligência artificial pra simular alguns, pra prever comportamento humano e melhorar a experiência de jogo. Então, assim, da agricultura ao videogame, da rede social ao marketing, à educação, todas as indústrias apostando em inteligência artificial como forma de melhorar a experiência do usuário, se tornar mais eficiente, melhorar custo, em várias frentes. Então, tanto do lado da oferta, quanto do lado com a relação com o cliente, a inteligência artificial tá criando novas aplicações em várias indústrias, assim, é realmente impressionante. E aí, né, a gente tem que continuar acompanhando, então a gente vai fazer isso aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o cast dessa semana que vem. Tchau, gente!